E galera, vamos começar o nosso episódio de hoje de Minecraft épico É, galera, eu tô com a minha voz rouca hoje Mas eu venho aqui no começo só pra pedir pra vocês se inscrevendo no canal E de você dar um likeão, tá? E, oh, oh, o que que é isso? Que que é isso? Temos um entuso aqui na nossa casa Oh, 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 o Mattson, o que que você tá fazendo aqui? Tem que contar uma coisa, cara Oh, careersAM Oh, Mattson, você viu que você gostou dos meus lasers lá? Cara, eu vi esse sistema aqui, olha Agora toda vez que a galera entrar aqui A gente vai saber, ó Quando alguém entrar Mas peraí Mas a minha pergunta é O que você tá fazendo aqui? E a minha segunda pergunta é Como é que você entrou no meu outro visor lá? Você quebrou algum bloco? Safadinho Ah, você não vai contar então Beleza Então, Betis, o que você tá fazendo aqui? Pode contar, vai A galera quer saber Eu quero te contar uma coisa, cara Eu sei onde o pretinho tá Mas peraí Ele não tava dentro de casa aqui, não? Você sa... Opa Eu sei onde o pretinho tá escondido Metis Como você sabe onde o pretinho está? O que você tá sabendo demais? Metis, me fale Você tá sabendo coisa demais, Metis Se alguém pegar o pretinho Eu já falei Vai ter consequências Vai ter consequências graves Porque o que acontece? Eu já falei Se vocês pegarem qualquer coisa da minha casa Eu não tô nem aí Mas a única coisa que eu tenho amor nesta casa aqui do Minecraft Épico É o pretinho Então, cadê ele? Cadê? Metis Tenho que te contar uma coisa, cara Fala, pode falar Eu não sei nem onde ele tá Eu sei quem pegou o pretinho Ah, não Quem é? Eu sou um agente secreto do Minecraft Épico Você é um agente secreto? O que você... Eu sou duas caras, na verdade Eu tava tocando junto O cara é do Batman? O que que é isso? Ô, Metis Como assim você é duas caras? Você trabalha com outra pessoa, Metis Ó Ó Caraca, o Metis Tá vindo atrás de mim Meu Deus A gente já tinha sumido Pretinho Tá com o Crono Ah, não Ah, não Galera Galera É o seguinte Irmão Eu tô brincando aqui com o Metis Isso aqui é tudo uma encenação, né A gente Deu pra perceber, né Mas galera, é o seguinte Muita gente nos comentários Falou que o Pretinho foi pego Pelo Cronos, né Então o Metis Eu sei que o Metis Trabalhou com o Cronos sobre isso Que a galera falou também Mas o Metis Ele é um agente duplo, galera Eu pago o Metis Vem cá, Metis Vem cá Eu vou mostrar pra galera que eu pago Eu pago diamantes pro Metis Pra ele trabalhar comigo Pra ele me ajudar Nessas coisas Então o Metis Ele trabalhou porque O Cronos já ia roubar, né Eu acho, né Não sei Talvez não Mas ele ia roubar Ele já ia roubar Então se ele já ia roubar A gente precisava saber Antes dele roubar Então a gente já sabia Que ele ia roubar na nossa casa Só que essa é a melhor A gente é um agente secreto A gente já sabe de tudo A gente já sabe Que o Cronos ia roubar Então o que a gente já fez A gente já fez A nossa vingança, galera Sim A gente já fez A nossa vingança Na verdade a gente vai fazer Ela hoje Então se você quiser Essa vingança Muito, muito épica Não se esqueça do gostei Por favor Ajude esse vídeo A chegar O máximo Galera Vamos estourar de gostei Vamos tentar mais de 10 mil gosteis No primeiro dia Eu confio em vocês Tá bom? A volta do Minecraft Éfico Beleza? Bora lá Que a gente vai fazer uma trollagem Hoje eu adoro O vídeo de trollagem Porque é o seguinte Eu já expliquei isso Volto a repetir Assim, volto a repetir Gosto de falar isso O que é isso? O que é isso? Oxi Gosto de repetir, galera Eu não gosto Assim, eu não tenho amor nenhum a blocos Eu não tenho amor nenhum Não, só na minha casa Eu tenho um pouco de amor Bastante, na verdade Mas Que isso? Olha o tamanho desse bicho Bate esse bicho Mata Que isso? Meu Deus Como é que ele ficou desse tamanho? Pera aí, pera aí Ah, não tô Pera aí, eu não tô com ele Ah, eu queria virar ele Não dá, não Ah, velho Não dá Como é que ele ficou desse tamanho, mano? Não sei, mano Eu ia tentar virar ele Mas eu vou virar oisp Mas, galera Como eu falei Eu não tenho nenhum amor a esta A blocos, né? Eu só tenho amor a casa, na verdade Mas nenhum amor a todos os blocos Só que eu tenho amor ao pretinho Então, hoje A nossa zoeira vai ter que ser nível global, né? Nível Nível Épica, né? Então, bora lá Vamos começar a fazer a zoeira Como eu falei pra vocês no último episódio A gente fez sistema de lasers aqui E eu quero saber Como é que você passou aqui, velho Precisa só da minha cara, mano Pra passar Não pode passar qualquer um Você, você Tá quebrando o bloco Tá quebrando o bloco, safado Eu vou te mostrar da forma que eu passei Olha que safado, ó Vai, mostra, mostra Passei dessa forma aqui, ó Mas, vai Tá legal que das próximas É que aqui não tem reforço Aqui, é que ele não consegue quebrar, ó Que isso? Ah, ele veio por cima? Você veio por cima? Que safado Passei dessa forma aqui, ó Ah Ele virou o cabelo Acredito Tã, tã, tã Como é possível isso, Brasil? Cara Como é possível isso? Ele virou eu É verdade A gente não pensou nisso Mas, você consegue quebrar os blocos aqui, ó Você consegue quebrar esse reforço? Não, eu acho que só você consegue Cara, nem com magia, ó Não, nem Ah, não dá pra quebrar nem com magia? Nem com magia, ó Nossa, então é roubado, galera Então é roubadíssimo Eu falei que ia ser Ai, cara Cai Ah, mas não tocou agora Tudo bem É, não tocou porque você tava aqui em cima Ó, agora tocou Tá, beleza Eu ia dar TP no Madison Mas, vamos fazer o seguinte, galera Vamos começar a nossa trollagem de hoje Bom, bora ir lá pra casa do Acho que a gente já tem É, mano A gente vai pensar de uma coisa, né Eu não vou falar Não, não, não tenho 8 points, não Mas eu quero ver onde tá o pretinho primeiro Peraí, peraí que eu tenho que fazer Eu vou fazer alguma coisa Eu ia tentar fazer alguma coisa Pra guardar o pretinho Pra gente conseguir trazer ele a salto Pode fazer uma safarinet Ah, uma safarinet Verdade Galera, vamos fazer uma safar... Como é que escreve safari? Eu nem lembro mais É, S-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A Beleza, galera, vamos fazê-la aqui Bom, galera, já fizemos três aqui Na verdade, cada recipe que a gente faz dá três Então a gente já tem três Pode ser que a gente pegue outros animais, né, não sei Mas é bom ter sempre mais Deixa eu guardar aqui no meu inventário Aqui, ó, pronto, vou guardar as safaris nights aqui Vou guardar tudo, na verdade, que a gente tiver de precioso E pronto, beleza, bora lá, Metsu Como é que a gente vai pra... Oxi Caraca Oxi, Metsu, eu tô tomando dano, velho É você? Eu tô sugando a sua vida e passando pra mim Caraca, que... Mano, olha isso, Metsu A gente duplo, tanana, tanana Tá, Metsu, como é que a gente vai pra casa do Cronos Eu não sei onde fica, você vai ter que... Agora é seu trabalho É por isso que eu tava trabalhando com o Cronos Peraí, peraí, Cronos, ó, peraí, Metsu, Metsu Como o Cronos é... Galera, vou explicar uma coisa A gente tá fazendo isso com o... Não é que é trabalho duplo Mas é porque o Cronos é novato na série Então ele não tem que... Aqui somos veterano Fala aí, não vai deixar os novatos É, né, aqui é os veterano É da série, né, mano? Dá licença, é Chega o novatinho querer pegar uma... Ah, dá licença, não vai não, mano Beleza Tá achando que é fácil, assim É, tá achando que eu tô aqui... Então, galera, essa é a minha função Essa é a minha função agora Trabalho duplo Eu espionei o Cronos Descobri onde ele mora Eu sei onde o pretinho tá Pra agora a gente fazer o resgate Então, vamos lá Já tô com essa paridade Você só, mano, só fala pra... A gente vai pelo portal ou... Ou você vai dar... Quer fazer como? Cara, você que sabe Você quer ir pelo portal? Não, eu acho que portal é mais difícil Dá, dá, vai na tua casa Aí eu vou... Aí eu dou um TP em você Ah, então vamos, ó Bala TP Metsuzeira Pronto, galera Aí, foi Ó, que casa bonita Ó, e eu falei pra você, né Galera, pra quem não sabe Eu vou vir pra vila aqui Porque eu tô querendo fazer parte da vila, né Eu tô lá mó distanciado E aqui a vila tá mó bonita Olha isso, cara A vila tá linda Ó, a vila tá bonitona, cara Tá bonitassa É vocês aqui, ó Esse corvo É, sou eu Tô vindo Tô vindo no modo Baixa memória Porque eu tô vindo no modo Batman, né Batman 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 Ó, então vamos aqui Essa casa branca aqui É a casa do senhor Cronos Vai lá, vai lá Caraca, mano Foi atingida por um raio Mano, o cara já sofreu aqui Coitado Ó, casa bonita, galera Casa bonita Agora Tenho certeza que tá aqui embaixo É aqui Não, não Tenho certeza Porque qual pessoa ia botar um bichinho aqui em cima, né Ninguém Tenho certeza que é aqui pra baixo Onde tá? Aqui? Aqui está o seu filho Cadê, cadê, cadê Ah Essa escada Ah, não Dá licença, pretinho O pai voltou aí Ele tá até feliz Pretinho O paizinho voltou, pretinho Ó, pretinho Fica na cabecinha do pai E dá pra não passar na porta Senão que é uma dano Não, ele vai ficar aqui, pretinho Voltamos A família está reunida de novo Agora Termos de fazer a nossa trollagem, né Pretinho Ninguém pode pegar você impune Vou fazer o seguinte Pega o pretinho aí na safarinete Guarda ele certinho Tá difícil pegar ele aqui Peraí Não Ah Ah Acho que não dá pra pegar Ah Peraí Ah, que medo Peraí, solta, solta Não, pretinho Se eu soltar ele vai entrar na terra Se eu me mexer ele vai tomar dano Calma Quebra Quebra aí Aí, foi Ufa, pode soltar Na verdade Tô tentando Ah Sai, pretinho Peraí, peraí Será que ele tá na safari? Cadê ele? Pretinho Eu não quero sair Nossa Ai Tá, tá, não Calma, beleza Ele faz mó barulho de gato, mano Dá na sua cabeça, eu quero ir Não, é o que não tá dando na safarinete Peraí, peraí Eu vou resolver, eu vou resolver Tá, calma Ai Entra na safari Como é que Vou tentar resolver, Cali Dá TP na sua base Tá, peraí Beleza Vou dar TP Já veio, já veio Pretinho, a gente já vai fazer Ai, meu Deus Pretinho, calma Volte Pronto Tô aqui É, vai, volta Vai, volta Boa, boa Peraí, peraí Ixi Vamos lá, vamos lá Aê, boa Tá descendo, ele tá descendo Cadê ele? Pretinho, ah Ixi, peraí Calma Sobe Sobe, peraí Peraí, pretinho Sobe Ai, sobe Eu tô com medo de pegar ele na cabeça e dar dano nele Não Eu não quero pegar ele na cabeça também não, porque ele vai Peraí, calma Tô tentando Ah, foi Aí, eu me afastei Só consegui pegar Aí Meu Deus Deixa ele entrar sozinho Deixa ele entrar sozinho Vai, pretinho, volta pra casa Ele não vai voltar Peraí Volta, pretinho Vai, pretinho Ele entrou e voltou Aí, foi Pode fechar? Não Ah, ele voltou, ele voltou Peraí Peraí, não, não Vai, volta de novo Volta de novo Peraí, peraí Ah, não, mas eu tenho que ir aí pra dar o coisa Peraí Não Aqui é o portão O pretinho Volta, pretinho Tá, tá Agora a gente fecha aqui O pretinho ficou aqui Agora a gente Peraí que eu vou Agora, vai Quando eu falar já, você tira Quando eu falar já, você tira Peraí que eu tenho que ir lá na sua casa Mano, o pretinho tá lá Não, não tá não Aqui, ele tá aqui Pra mim ele não tá não Ele desceu Ah, ele apareceu, apareceu Tio Calma aí, deixa eu colocar ele na salinha de novo Peraí, aqui Aqui, aqui, peraí Aqui dá pra Será que se eu for com ele Ah, foi, ó É, ele teleporta Teleporta contigo Então, peraí Peraí, mas precisa Ah, dá TP lá na sua casa É, mas eu não sei se ele vai comigo Ah, tá, tá Vamos tentar Então, se ele não for, eu jogo o portal lá Ah, foi Ele foi Foi Oi, pretinho Nossa, era tão mais simples Era tão mais simples Oi, pretinho Tá aqui Maninho Vou dar Peraí, peraí Deixa, antes da gente fazer a nossa zoeira Deixa eu dar Deixa eu dar cenourinha pra ele Pra ele voltar à vida É, dá uma comida pra ele Cadê? Deixa eu não ter um cenoura pra ele Meu Deus Os caras tá comendo tudo na minha casa Não, o cenoura tem aqui Vem Aí, ó Tá novinho Prontinho, galera Tá novinho em folha Deixar a cenourinha E agora É a nossa vingança, né Bora ir lá Deixa eu Deixa eu dar TP no 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 matizera E bora lá Eu tô preparando Eu tô preparando uma coisinha nova Pro crono Ih, cara Os caras tudo Presentinho pra ele Galera, tá vendo Isso daqui Os caras tudo pilantra Ah, não A real que é assim Eu vou explicar, galera Veteranos e novatos É isso, galera Infelizmente Ah, você não queria ser véio Mas Mas o lado bom de ser véio É isso, né Tem o lado bom de ser véio Não tem Tem o lado bonzinho de ser véio Que você aló Pra os novinhos Que tá chegando aí Na vila Tá pegando o bicho dos outros Sem Sem respeito nenhum Entendeu? É isso Tem que ensinar a galerinha Porque Tem que botar ordem Tem que Essa é a verdade Botar Ó, que é isso aqui Nunca vi isso aqui Que é isso? Olha Edu Que que é isso? Ah, isso aí É um cantinho dos inscritos Ah, eu também Vou fazer um de Ó, vou copiar ideia Pesada aqui, hein, galera Não vou copiar não Não, a gente nunca vai fazer Vai fazer sim, galera Nunca, imagina Não deixa o Metsu ouvir não, galera A gente vai fazer o melhor É, tá ligado? Os caras vão abundando, né? A gente vai fazer o melhor Tá bonito, hein, mano? Deixa o Metsu ouvir não Não, mas tá lindo, véi Tá lindo Tá lindaço, galera Então, ó Quem quiser participar aí, ó As próximas vai ter, ó O Metsu já tá fazendo Então depois vai lá no canal do Metsu E vê ele fazendo Mas também vai ter do Kaká Mas, ó Primeiro o Metsu já tá fazendo, hein Vai lá dar Dá uma conferida lá Pra você Pra você ficar esperto Então, galera A gente vai esperar ficar de noite Porque vocês já vão entender O que vai acontecer Vamos lá Bom, galera A gente já tá olhando Aquela lua maravilhosa E é com ela Que a gente vai fazer A nossa trollagem hoje Botão direito Na lua Ela vai tacar E quando chegar Ó, ó Chegou Chegou Onde tá a casa do Do nosso querido amigo Lembram, galera Que eu não vou destruir toda a casa Nossa Meu Deus Oi Oi Desculpa Quase que deu merda, hein Não Desculpa Foi sem querer Eu fui apertar Galera Desculpa Eu fui apertar pra Virar o Morph E apertei pra Nossa, mano Quase que eu destruí Mas vamos lá, galera Onde tá a casa do Cronos É ali, ó Então ela já tá Posicionada E a gente vai fazer a coisa mais legal Que existe com a Portal Gun Que a gente vai tacar Como eu falei A nossa primeira Portal Gun Vai ser na lua E a outra Vai ser na base Então ela vai puxar Todos os blocos Pra lua, cara Então vamos lá, né Eu vou Mano Maldade Vamos fazer um negócio Que não é tão maldade Ah, eu tô com Mano, eu tô me sentindo Meio mal Mas ele pegou o pretinho, cara Ele merece Vamos tirar pelo menos O baú dele daqui Tá bom Vai, vai Vamos tirar o baú Aperta a gira aí Na Portal Gun E coloca Ah, mas não tem nada Ali no baú Ah, então deixa também Ah, então, mano Já era Deixa eu ver aqui O que que é isso daqui Ah, tem uns blocos aqui Mas Isso daqui é de Witcher Dá pra ele fazer Galera, três Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Você vai ser puxado também Um e Não, vou colocar aqui de cima Três, dois, um Vai Aqui, não, não Aqui não deu Desculpa Aqui, três, dois, um E Galera Começou Começou aqui E também a casa Tá mó feinha, né Ele podia fazer uma melhor A gente vai ajudar ele, né A gente tá incentivando ele A fazer uma melhor Mano, olha isso, cara Meu Deus Mano, olha isso Meu Deus Não, eu vou deixar Só pra tirar aqui, ó Só pra tirar essa aparelha Não, não Meu Deus Pronto Tirou a parede Tirou o caio Tirou tudo Pera aí que eu vou botar em cima Vai quebrar tudo Pera aí, Madison Dá TP, dá TP Pronto Tá ainda atirando aí? Tá, tá Ah, mas Olha que dá Não, eu vou mostrar um negócio da hora pra você Olha que rir O que? Ó, fica olhando ali pro buraco, ó Cadê? Ó, ele sugando Ah, ele fica sugando o fogo Nossa Vamos, galera Eu vou ter Não, não Pera aí Eu vou fazer Pera aí Não, não Pera aí Deixa eu tacar ali Pera aí Não, aqui Aqui não tirou nada A gente tem que tirar, mano Aqui é fácil ele arrumar, mano Vamos Vamos só tirar a patinha em cima Vamos lá Ah Nossa Pela terceira vez Ah, foi? Pera aí O que aconteceu? Ixi, travou aqui Agora tá comendo bloco, galera Nossa, mano Ai, não Não, Madison Não, Madison Pode dar TP, Madison Pode dar TP Pera aí, galera Vou ajudar ele Porque essa casa tá muito feia Ele pode se arrumar Nossa, mano Nossa, calma Ai Pronto Pronto Aí, galera Pronto Acho que a zoeira já deu Vou só colocar ali, ó Pra tirar aquele parte Pronto Agora, galera Agora a zoeira foi Assim No nível da formiga Com o Spock Eu acho que essa daqui Não, eu não sei qual que foi pior, cara Eu acho que essa daqui foi pior, hein, mano Eu acho que essa foi Nossa, galera Pronto Distrimimos todas as casas do Kronos Agora a gente força ele A construir uma melhor, né Pra ele construir uma casa mais bonita Pra a vila ficar mais bonita E pra ensinar um novato A não brincar Quem tá na série há muito tempo Não é? Não é, Metsu? É isso A gente simplesmente mostrou Quem que manda Nossa A gente é um novato Esse cara é pesado, né, mano Não, galera Mas lembrando que é uma zoeira A gente não vai A gente tá zoando, né É uma brincadeira A gente fez isso Porque a gente já sabe Que o Kronos não vai ficar bravo É A gente sabe que o Kronos não vai ficar bravo A gente sabe que é uma zoeira Então leve isso na esportiva Se você ficar comentando aí Nossa, Edson Calma, velho É uma brincadeira Tudo leve na zoeira Isso aqui ele constrói fácil Isso aqui ele constrói em meia hora É, sim Lembrando que Se ele pegar de novo O pretinho O negócio fica pior É só isso É só isso, cara Isso não é brincadeira não Isso é verdade Então é isso Muito obrigado quem assistiu Tamo junto Até amanhã Confira o canal de todo mundo Que participa da série Do Metsu Do Kronos Do Spock Da Malena De todo mundo Que são canais legais, pessoal Então é isso Até amanhã E Falou Do Kronos Do Kronos Do Kronos Do Kronos